Eu soube-me com muito calor, mas agora eu posso ir para a cidade. Estamos em direção para a M7 no Brasil. E como vejo, a gente tem que dar as coisas e o povo são dispensados. E em três lá, você pode passar uma onda de calor para engraçar tudo o país, para a gente, 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 para a gente.